Vamos falar de esporte com ele, Val Tomazini. Bom dia, Val, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Que tela bonita, né? Legal. Bom dia pra você. Tudo certo? Bem? A distância? Tudo certo, Rodrigão. A partir de hoje, Val Tomazini vai comandar o Tribuna Esporte, que está de casa nova, né, Val? Pois é, chegou o grande dia, né? Então hoje você não pode perder, logo após o JT1, um estúdio todo reformulado, muito bacana, tá maravilhoso. A gente tá vendo esse estúdio aí, quero saber se vai jogar basquete, vai andar de skate, patiça... Olha só, nós temos elementos aí, né? Aliás, surpresas, na camisa, nas camisas ali, nós vamos ter uma surpresa, né? E eu não vou falar ainda, não vou dar um spoiler, nada, mas olha, elementos muito bacanas pra gente brincar mesmo, pra ser bem descontraído, um bate-papo direto, ó, tem bola de basquete, bola de vôlei, bola de futebol, tem uma prancha... Vai surfar? É, isso que eu... é, não sei, talvez, por que não, né? Val, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tá batendo bola falando da mudança do cenário, tem novidades também no programa, tem um tempinho maior de duração... Tem sim, olha só, é... o Tribuna Esporte, né, que carinhosamente nós vamos chamar de TE, vem um pouco mais longo, né? É, hoje nós vamos fazer... tem muita coisa pra falar hoje, né? Mas é um aperitivo daquilo que como vai ser o Tribuna Esporte daqui pra frente. É uma linguagem mais direta, nós vamos receber muitos convidados, aliás, já posso adiantar, hoje nós vamos ter o Rodrigão, medalhista olímpico, por que está estreando agora no dia 22? Porque é véspera das Olimpíadas, amanhã a Claudinha, medalhista olímpica também, do basquete, amanhã, então não perca no Tribuna Esporte, vai ser um bate-papo muito bacana, vai ser muito legal. Legal, Val, a gente falou das novidades, mas vou falar um pouquinho de você, né? Porque você tem uma história aqui no Grupo Tribuna, tem uma história também no rádio e agora na televisão. Aliás, você tem algumas passagens pro TV também. É verdade, olha, eu participei em 2010, 2011 aqui da TV Tribuna, né? Mas sempre no rádio, há 16 anos eu estou aqui no Grupo Tribuna. E eu fico muito feliz, né? É um desafio, eu gosto de desafios, né? E o pessoal me vê muito da música e tal, mas aí agora nós vamos falar de esporte, porque eu sempre falo que esporte é show, é espetáculo, é emoção, é coisa gostosa mesmo de se ver. E esporte é informação também, Santos joga hoje partida de volta da Copa Sul-Americana. Verdade, pelo amor de Deus, já falei, o Santos hoje tem que ganhar. Sabe por quê? Pra eu começar com o pé direito mesmo, entendeu, Rodrigo? Olha só, na partida, aqui na Vila Belmiro, foi 1x0 pro Santos. Agora ele joga pra um empate contra o Independiente, lá da Argentina. Se passar, meu amigo, vai pras quartas de final e vai passar porque eu sou pé quente, hein? E aí vai pegar o Liberda, que ganhou, que aliás perdeu ontem, mas passou de fase. Isso que é muito bacana. É verdade. Val, obrigado, boa sorte na tua estreia, bom programa. Tudo de bom. Rodrigão, olha, eu tô no clima, sabe do quê? Do Galvão Bueno. Daqui a pouquinho eu devo narrar o jogo aí do Brasil, a estreia do Brasil, Brasil-Alemanha. Tá certo. Nas Olimpíadas de Tóquio. Fica junto que a gente vai encerrar agora o Bom Dia Região. Outras notícias no JT1 que começa mais cedo hoje, 15 para o meio-dia, tá bom? E amanhã o Bom Dia Região vai começar ainda mais cedo, às 15 para 7 da manhã. Acorda cedo para assistir a gente, tá bom? Um ótimo dia a todos e a gente vai terminar com essa belíssima imagem que, ao começar o Jornal mais cedo, a gente tem o privilégio de mostrar ao vivo para os nossos telespectadores. Como diria Roberto Kowalik, um dia iluminado. Tchau, gente. Valeu! Bom Dia Região, oferecimento Credilar Construtora e Memorial, reconhecimento digno do seu amor.